Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que caem no peito Saudade, já não sei se a palavra certa vai usar ainda Lembrando o seu jeito Não te trago o ouro Porque não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem no chão Te trago os meus sonhos simples Mas que vem de coração Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra certa vai usar ainda Lembrando o seu jeito Não te trago o ouro Porque não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem no chão Te trago os meus sonhos simples Mas que vem de coração Vem de coração Às vezes